A famosa receita que está enlouquecendo o mundo. Vamos aprender? Aqui em um prato nós vamos cortar uma banana, tá? Para iniciar aqui. Já peço que você curta esse vídeo, tá? E me acompanhe até o final. E agora vamos fazer aqui uma papinha dessa banana, tá bom? É bom que você me acompanhe passo a passo, para você não perder nenhum detalhe dessa receita, tá bem? Desse jeito. E agora reserve, tá bom? Em um refratário, adicione um ovo, meia xícara de açúcar demerara, você pode usar mascavo também. Eu quero deixar essa receita o mais saudável possível. Misturamos bem e agora adicione uma colher de manteiga, tá bom? Não estou usando aqui margarina, estou usando manteiga mesmo. E você mistura bem até ficar bem lisinha. E agora vamos adicionar aqui a nossa banana, tá bom? E aí é só você misturar bem, tá? Vai misturando, misturando, até ficar bem lisinha. Já vai me dizendo aí embaixo nos comentários de que cidade você me assiste e contar o clima aí, tá bom? Adicione meia xícara de leite também. A minha xícara, lembrando, é de 240 ml, tá? É a sempre que eu uso aqui nos nossos vídeos. Misturou. Olha como está bem lisinha, bem fácil, tá? Agora vamos adicionar um pouquinho de essência de baunilha. E aí, você já sabe qual receita é essa? Comente aí embaixo se você já sabe, hein? Vamos interagir que é muito bom, tá? Agora vamos adicionar uma colher de sopa de fermento químico em pó. Eu acho que vai ficando mais fácil. Mistura, mistura, mistura. Até o nosso fermento aqui se dissolver por completo. Agora adicione duas xícaras de aveia, tá bom? Pode adicionar aí. Me diga aí também qual receita você gostaria de aprender aqui na nossa página, tá ok? Misture bem. Vai ficar desse jeito, tá bom? Aí você usa aí uma espátula, tá? Coloque um pouquinho de canela a gosto. Pode adicionar em abundância. E é isso aí. Mistura muito bem para a nossa canela aí se incorporar. Feito isso agora, misturou. Vamos reservar. Em uma panela adicione meia xícara também de açúcar demerara ou açúcar mascavo ou chilentrol também, tá? E aí quando chegar nesse ponto, né? Aqui em fogo médio. Vamos adicionar depois um pouco de água, tá? Só seguir o passo a passo aí, meus amores, que vai dar super certo. Agora vamos misturar. Tá vendo? Adiciono mais um pouquinho de água, tá? Eu estou usando aqui aquela xícara de chá, tá bom? De cafezinho. E agora, depois que ficar desse jeito, vamos adicionar aqui uma banana, tá? Mais uma unidade de banana. Desse jeito. E vamos deixar aí cozinhar, tá bom? Para dar aquela caramelizada na nossa banana. E quando tiver desse jeito, vamos adicionar agora a nossa massa por cima. E vamos espalhar ela bem, tá bom? Quero mandar um abraço especial para a Neuza Soares do Rio de Janeiro. E também para a Silva Brandão de Corumbá. E aqui agora, depois que nós deixamos cozinhar aí por volta de uns 20 minutos, tá? Vamos deixar agora esfriando aqui. E aqui eu trago o resultado final para vocês. Olha que delícia que fica. Um bolo maravilhoso feito na frigideira para você economizar gás aí. E se você gostou dessa receita, compartilha com todo mundo. Que eu tenho certeza que todos vão super amar. Além de fácil, simples e econômico. É muito saudável, tá? Então você pode comer. Mas lembra, tudo em excesso faz mal. Então come um pedacinho, degusta bem. Espero que você tenha gostado. E até a próxima. Tchau! Tchau!